Beleza pessoal, então vocês viram aí na aula passada que funcionou aqui beleza, né? Eu consigo estar listando aqui os dados do banco de dados usando aqui um servidor aqui, RESTful, ok? Usando JSON, criptografando os dados, eu consegui então ler aqui, beleza, aqui no meu lado e ao mesmo tempo os dados estão bem protegidos, né? Bom, o que a gente pode fazer? Veja que aqui está funcionando perfeitamente, se tu parar aqui, se tu fosse tentar ler aqui, esse cara aqui, já deu, já deu, e se tu ativar aqui e tentar listar de novo, certo? Aqui ó, beleza, está funcionando, tá ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer uma coisa que eu até poderia pessoal agora fazer o seguinte, Ah, pessoal, vamos botar um botão aqui para gravar, ah, vamos botar aqui um botão aqui para excluir, vamos botar aqui um botão para não sei o que, certo? E podia fazer aqui mais 15 videoaulas e ir fazendo um a um, mas para não encher o saco de vocês, certo? E agora que eu já ensinei um exemplo, né? E o caminho das pedras é esse, então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês um exemplo da própria embarcadeira, do próprio Delphi, que vem junto com o Delphi, que é muito legal, que vai ajudar vocês a compreender tudo isso aqui e muito mais, tá ok? Ok? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu abrir aqui um exemplo, deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos abrir aqui, então pessoal, é o seguinte, muito mais, muito mais do que a gente fazer esse cara aqui, fazer um exemplo, fazer 10 de aula, é importante mostrar aí o caminho das pedras para vocês, né? Então, eu vou vir aqui dentro de embarcadeiro, dentro de estúdio, dentro de 17 aqui, nós temos aqui, exemplos, estão vendo? Então, exemplos, objeto de Pascal, aqui nós temos data snap, e temos aqui, esse cara aqui, fire.jsonreflect, ok? Beleza, é esse cara aqui, vamos abrir aqui, beleza, então está aqui, um exemplo, vejo que ele já tem aqui o client, e tem aqui o server, ok? Vamos startar o server, para que eu possa estar mostrando para vocês, o que que tem dentro dele, tá? Vamos lá, startamos ele. Se você olhar aqui, pessoal, nos métodos, o que que ele tem aqui? Aliás, vamos fazer assim, vamos vir aqui primeiro, nós temos aqui, esse aqui que é o formulário, temos os métodos, certo? E vejo que aqui, ele está trabalhando com um banco e três tabelas, ou seja, bem mais completo do que esse que eu fiz, tá? Mas vocês vão ver que, pessoal, aqui é a mesma coisa, o que eu fiz é a mesma coisa, tá? E temos também aqui o webmódulo, que esse aqui, então, já é o padrão que vocês conhecem. Vejo que esse aqui é bem simples, tem só isso aqui, não tem nada além disso, só tem um default handle aqui, não tem mais nada, certo? Não tem nada que ele, não tem um exemplo para tu ir lá pegar os pontos, vejo que aqui, ele está bem cru, mas, mas funciona. Tanto é que se você vier aqui, ó, se você pegar esse cara aqui, abrir o browser, olha só, pessoal, ele funciona, ó, beleza, está funcionando, ok? Se você pegar isso aqui, ó, por exemplo, vamos ver o que nós temos de métodos aqui, vamos ver o que nós temos de métodos, tem aqui o ecostream, certo? Então a gente pode rodar ele tranquilamente, só para mostrar para vocês que está funcionando isso aqui, tá, pessoal? Olha só, olha só, então a gente vai aqui, data snap, t7netos, vejo que isso aqui é exemplo dele, tá? E aí nós temos aqui o ecostream, ecostream, beleza, vejo que está funcionando tudo, só que ele não criou uma página, ele não criou nada aqui para servir, certo? Não, é somente um link, ok? Se a gente mudar aqui o reverseString, reverseString, tá, ó, beleza, está passando o JSON aqui, tranquilamente, tá certo? Mas vejo que além disso, ele também tem aqui, por exemplo, esse getDepartamentNames, ok? Estão vendo ele aqui? Vamos ver o que está fazendo, ctrl-c, botamos aqui, ctrl-v, aqui, ó, opa, opa, ó, deu erro, ah, deixa eu pensar aqui, Faridak, vejo que até o erro está me trazendo aqui em JSON, né, pessoal? Então é muito interessante isso aqui, vejo que ele está dando problema com relação ao banco de dados, beleza, mas vamos resolver já esse problema do banco, né, que estamos aqui, é, está aqui, dois cliques, ah, tá, vejo que ele está buscando lá um GDB, ah, tá, então vamos fazer o seguinte, é, GDB, pessoal, vejo que é esse employee aqui, né, deixa eu dar um ctrl-c aqui, nesse caminho, por exemplo, eu vou abrir, eu vou abrir meu eb, eu vou tentar registrar esse cara aqui, para vocês verem, então, que provavelmente ele não está conseguindo nem sequer ler ele, employee, ok, está aqui, ah, beleza, vejo que ele não conseguiu ler porque ele encontrou 15, mas suporta 11.2, ou seja, é muito antigo esse GDB ali, ou o Firebird não está conseguindo ler, então, beleza, é, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos usar o raciocínio aqui, deixa eu pensar aqui, bom, pessoal, deixa eu pensar aqui, esse aqui é o banco que a gente usou, ah, dentro do C2 pontos, no arquivo de programas, dentro do Firebird, ah, não, esse é o 64 bits, então, é, aqui, aqui, também deve ter aqui, também deve ter aqui, pessoal, o nosso, eu já usei esse employee, vamos procurar aqui pelo employee, employee FDB, está aqui, então, está dentro de, deixa eu ver aqui onde é que ele está, ah, está dentro de examples and build, vamos usar, vejo que é o mesmo nome, ó, employee FDB, é porque o Interbase e o Firebird, é, tudo que tem lá de exemplo de GDB, vai ter também aqui para FDB, certo, então, vai ter aqui também para ele, então, vamos dar o CTRL C aqui, se a gente abrir aqui, tá bom, vamos, vamos apagar esse cara aqui, vamos registrar esse outro aqui para ver se vai funcionar, tá, pegou aqui, employee, ok, estamos, ah, beleza, esse funcionou, beleza, está funcionando, se a gente pegar aqui, departamentos aqui, quero que ele trabalhe ali, e, ó, está funcionando, se funcionar aqui, também vai funcionar lá no Delphi, então, a gente vai mudar, em vez de usar o IB, olha só, em vez de usar o IB que nem está aqui, nós vamos mudar para FB, Firebird, porque é algo que estamos trabalhando, se você está trabalhando com o IB, usa do jeito que está, a gente vai ver aqui, então, selecionamos esse CTRL C aqui, pegamos o employee FDB, botamos aqui, então, o SISDBA e o Master Key, ok, ok, vamos ver aqui como é que está o login prompt dele, está desativado, vamos tentar ativar ele, ah, beleza, cura, certo? Se funcionou agora, agora quer dizer que a gente pode fechar esse cara aqui, rodar ele novamente, rodar ele aqui novamente, vamos abrir aqui, ele já está, e já está, ó, beleza, então, vamos tentar de novo lá, data snap, método zoom, get, beleza, trouxe aqui, vejo que está aqui criptografado, ok, e trouxe aqui, então, isso aqui, então, são todos os departamentos que tem lá, olha só, se eu for aí para cá, é uma chuma, mas eu não consigo interpretar, somente a minha aplicação Clart é que vai conseguir interpretar, então, pessoal, tudo o que tem aqui, ó, F12, tudo o que tem aqui, ó, pode estar testando, ó, está vendo aqui? Temos aqui, então, o get departamento names JSON, Ctrl C, vamos lá, Ctrl V, Enter, ó, vejo que, trouxe aqui, certo? Eu não consigo interpretar aqui, somente a minha aplicação é que vai conseguir fazer isso, então, tudo o que tem aqui, tu pode estar testando sem nenhum problema, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Depois que eu expliquei tudo isso aqui para vocês, vejo que aqui nós temos aqui, ó, é a mesma coisa que a gente fez lá, vejo que aqui ele usa, ele passa aqui uma query, ele passa aqui um parâmetro para não ficar muito pesado, né? E, enfim, pessoal, isso aqui é igual o que a gente fez na aula passada, certo? É igualzinho, aqui daí nós temos, vamos ver aqui esse get departamento names, ó, que é o tjsondatasets, que é a mesma coisa que a gente fez antes, no exemplo passado, olha o que que tem aqui, ó, ativou, certo? Aliás, desativou aqui o query, pegou o result e depois adicionou ao dataset writer a lista. Veja, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez, só que aqui que tem a mais, ah, tem o com o json, que daí é um pouquinho diferente, certo? Vejo que tem um outro nome aqui um pouquinho diferente, aí tem o echo string, aí nós temos aqui também o apply change, isso aqui, então, é para aplicar alterações, né? Então, o que ele faz? Esse cara aqui, ele vai, pode estar alterando dados e ele vai executar aqui. Então, eu vou estar mostrando aí na próxima videoaula, tá ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai ir lá, lá no Clart e vou explicar para vocês e vamos testar isso aqui. Um abraço, até lá.